Cruzamento, Diego Costa afastou o Galazano, pegou firme na bola Mas deu uma dificuldade tremenda pro Rafael colocar pra fora Primeira chegada do Vardinha, treinada, devolução, levantamento Veio na segunda trave, Rafael pegou, largou, tira a defesa do São Paulo Uma bola que nem assim, cruzamento pro meio, o jogador de São Paulo caiu Finalização pra fora, é apenas o tiro de meta Arbitragem com certeza vai dar aquela olhada no vídeo Pra ver se teve alguma... é o Ximendonça sem o Cidilha, obviamente Cruzamento pro meio, chega o Figueiredo cometendo falta ali em cima do Rafinha Isso todo mundo viu Até quem não tava olhando, porque o tranco que o Figueiredo Passe atrás, cruzamento pro meio, desvine de cabeça, jogou pra fora Chegava o Caleri, ganhando a frente do Lucas Piton É apenas o tiro de meta para a equipe do Vasco na gama E o São Paulo chega num ataque, chama atenção nesse time do Dorival É o Ximendonça que o time não tem Dá o Luciano Figueiredo bateu pro gol, espalma Rafael Escanteio para o Vasco Defesa do São Paulo agora, deu uma bobeada gigante É pra você de novo Chega o Marcos Paulo, cruzamento pro meio da área, desvio Gol, gol do São Paulo Toque, apenas toque Bela jogada pela ponta esquerda do Marcos Paulo Tentou a finalização Dificuldades com o Pedro Raul, back, cruzamento direto pro gol Espalma o goleiro, sobrando o meio chute A finalização do Piton Não tem desvia, escanteio Saiu jogando errado O time do Vasco vai pinta o Caleri Bateu pro gol Em cima do Léo Jardim E o Robson hein O Maurício vai pedir agora O balançou Aqui é o Marcos Paulo Lindo lance pra dentro Bateu o golaço Gol Do São Paulo Rodrigo Nestor Que golaço Lucas Piton Bola pra área Cruzamento pro meio Gabriel Barros Gol Do Vasco